Se você por acaso curte o Rio Araguaia, o governo de Goiás, que publicou o decreto no início da semana cancelando a temporada de férias no Araguaia pelo segundo ano consecutivo, resolveu agora liberar a pesca esportiva no Rio. O repórter Almir Costa tem mais detalhes. Olá, o novo decreto sobre a suspensão da temporada de férias do Rio Araguaia de 2021 vai ser editado após uma reunião virtual ocorrida ontem. O governo do estado havia suspendido a temporada de férias em toda a extensão do Rio Araguaia e de seus afluentes num decreto publicado na última segunda-feira. A decisão recebeu muitas críticas, principalmente por causa da proibição de pesca esportiva. Na reunião, por meio de videoconferência com prefeitos, ministério público, entidades empresariais, trabalhadores da pesca e com representantes do setor de turismo, o governo estadual decidiu flexibilizar o decreto e permitir a pesca esportiva, com obediência, é claro, de protocolos sanitários para evitar a contaminação pela Covid-19. No entanto, continuam proibidos acampamentos, a realização de festas, de caminhadas ecológicas, de passeios ciclísticos e de outras atividades que provoquem aglomerações, como shows, por exemplo. Alguns participantes da reunião defenderam a realização de acampamentos de famílias, mas isso também foi proibido por causa da dificuldade de fiscalização. O prefeito de Aruanã, Hermano Carvalho, disse ao vivo no Jornal do Meio Dia de ontem, que o melhor mesmo era o cancelamento total da temporada do Araguaia pelo segundo ano consecutivo. Vamos rever. Eu já vi esse filme acontecer e eu não quero que ele se repita. Às vezes a gente é mal interpretado, às vezes a gente é mal entendido pela sociedade, por parte da sociedade. Porque os grandes interessados nas grandes aglomerações são os primeiros a falar. Agora, na hora que você está com o hospital lotado, que tudo está acontecendo, as pessoas morrendo, aí some tudo, aí fica tudo quieto. Então, eu sei do que eu estou dizendo. É um filme repetido. Eu já vi esse filme depois do carnaval. Eu não quero, em agosto, depois da temporada, repetir esse filme. O novo decreto, com a liberação apenas da pesca esportiva, vai ser editado e publicado nos próximos dias pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E além da SEMAD, a fiscalização será feita pela Polícia Militar Ambiental e também pelas Prefeituras do Vale do Araguaia. E lembrando, quem for flagrado desrespeitando o decreto, pode ser multado em valores que variam de R$ 1.000 a R$ 500.000. Eu volto com o... Obrigado, Almir, pelas informações.